Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natale, fala sobre a queda desse avião. Como vocês acabam de ver, um avião russo caiu no Egito e matou 224 passageiros e tripulantes. Foi no sábado, mas não é uma notícia velha. Isso porque o episódio se transformou muito mais do que um acidente aéreo, virou um assunto político. Logo depois do acidente, o grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou aquilo que eles disseram que era um atentado. Mas o ditador do Egito, o general Abdul Sissi, disse hoje de manhã que os terroristas não têm nada a ver com isso. E só querem fazer propaganda. O general Sissi tem razão caso se pense que o avião russo foi atingido por um míssel. O Estado Islâmico não tem esse tipo de armamento, ainda mais para atingir um aparelho que voava a 9.400 metros de altura. Além disso, não daria para esconder um lançador de míssel no deserto do Sinai, onde o avião caiu. Mas ontem, a companhia aérea disse que o acidente foi provocado por uma causa externa. Ela quis dizer que ninguém colocou uma bomba dentro do herbício. A Rússia também está preocupada, mas não por causa dos passageiros que morreram. Eles eram russos e voaram para São Petersburgo. A preocupação do Kremlin é de que ninguém associe o acidente à presença militar russa na Síria, que fica pertinho do Egito, onde o presidente Vladimir Putin tenta ajudar a ditadura Assad a combater os rebeldes e os terroristas muçulmanos. E por detrás de tudo, existem os interesses comerciais da França, que lideram o consórcio que construiu o avião. A companhia aérea russa e o especialista egípcio disseram que o herbício se partiu ao meio, como se fosse um biscoito. Nenhum avião bem construído e com boa manutenção se partiria desse jeito. Estamos, então, diante de uma questão política, técnica e industrial. E existem também os mortos. Mas, além da verdade, é uma pena porque ninguém ficou preocupado com eles. É assim que o mundo gira. Boa noite.